Questão 34 A criação de associação independe de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento Já sabemos que isso é verdade, já vimos isso aí em itens anteriores Vamos relembrar o inciso 18 da Constituição A criação de associações e, na forma da lei, cuidado ao detalhe, na forma da lei a de cooperativas Independem de autorização sendo vedada, proibida a interferência estatal em seu funcionamento Beleza? A 35, nós também já sabemos, né? As associações somente poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado Sabemos que isso é errado, falso Elas podem ter suas atividades suspensas por decisão judicial em primeira instância Agora, para que elas sejam compulsoriamente dissolvidas Aí sim, exige-se o trânsito em julgado Então, para suspender as atividades de uma associação Basta a decisão judicial em primeira instância Agora, para que elas sejam compulsoriamente dissolvidas Aí sim, necessita-se do trânsito em julgado Então, vamos lá Obrigado Trânsito Obrigado.